Yang Tao, fique de olho na sua mulher. Se eu descobrir que ela insiste em crer em Deus, será presa e condenada. Não tem permissão pra sair. Se for a outra reunião, eu quebro suas pernas! É da polícia? Eu quero denunciar uns crentes. O delegado está revistando sua casa e estão atrás de você. Paradas! É a polícia! Por que estão nos prendendo? O que acha disso? A política do Partido Comunista é reprimir e banir a crença religiosa e acabar com as igrejas domiciliares. Como permitir que vocês creiam em Deus e divulguem o Evangelho? Divulgamos e somos testemunhas das verdades expressas por Deus Todo-Poderoso para que mais pessoas aceitem a salvação de Deus. Por que querem impedir as pessoas de crerem em Deus e pregar o Evangelho? São os senhores que obstruem a justiça e violam a lei. Basta, droga! Mãe! Se queremos que ela abra a boca, temos que começar pela família. Ela não vai para casa há anos, não é? Deve estar louca para ver a família. Ah, Deus! Por favor, me dê confiança e força. Quantos problemas seu filho, seu sogro e sua sogra teriam só por causa da sua crença em Deus? Devia se preocupar com seu filho e sua família, já que não se preocupa consigo. Uma família que era perfeita e saudável foi completamente destruída. Vocês foram os culpados de tudo isso. E se você não falar, seu filho não vai frequentar a escola? Quer que seu filho viva de fazer bicos quando crescer e passe a vida toda na pobreza? A minha fé em Deus violou alguma lei? Por que precisam perseguir a minha família? Por que tiveram que privá-la do direito de sobreviver? Não estão encurralando os cristãos desse jeito? O Partido Comunista causa uma catástrofe nas famílias cristãs. E depois diz que os cristãos que causaram isso não estão distorcendo e confundindo o certo e o errado? Cala a boca! Vem, migai! Já chega!